Uma situação muito chata que todo editor já passou é quando o material fica offline dentro do software de edição. Isso acontece porque o material, na verdade, ele está linkado ao software de edição. Quando você importa, ele não está de fato incorporando esse material. Ele, na verdade, está estabelecendo um link. O material continua no seu computador, mas está vinculado com o software de edição. Para isso, o software de edição conhece o caminho do diretório no seu computador. Se você renomear essa pasta, se você mover a pasta de lugar, movendo esses arquivos para outro lugar, o software não conhece mais o caminho. O mesmo acontece quando você altera o nome do arquivo. Bom, então se aconteceu com você do seu arquivo ficar offline, nessa aula eu vou mostrar como dentro da Venture Resolve 17, você tem ferramentas novas e bem interessantes para reestabelecer esse link. Se você, então, renomeou o seu arquivo, renomeou a pasta onde esse arquivo estava, você vai perder o link com esse arquivo. O mesmo acontece se você apagar o arquivo, mas nesse caso você não tem muita solução mesmo. Você precisaria visitar um backup e trazer esse material de novo. Nunca se esqueça de fazer backup do seu material para evitar situações como essa. Mas, no caso, se você renomeou o arquivo ou renomeou a pasta, tem solução. Vamos ver aqui dentro da Venture Resolve. Aqui dentro da Venture Resolve, então, você consegue identificar que o material está offline através desse ícone do lado do clipe. Se ele está vermelho, o material está offline. Se ele está cinza, o material está linkado. Você também consegue ver aqui diretamente no Viewer e também na Timeline, sempre com essa indicação vermelha. Além disso, novo no da Venture Resolve 17, tem um marcador aqui em cima que indica que há arquivos offline dentro do seu projeto. A diferença é que ali, através do Media Pool, ele vai identificar em qualquer pasta. Há em alguma pasta algum material offline. Eu não preciso ficar navegando e procurando esse material offline. Então, é mais rápido para identificar que tem arquivos offline e reestabelecer o link. Ele já vai fazer um batch ali, um lote para todos os arquivos offline. Então, você pode relincar, né? Redirecionar esses arquivos diretamente no Media Pool, de uma vez só, ou item por item. Vamos ver os dois caminhos. Se eu quero relincar um arquivo apenas, basta eu vir nesse arquivo que está offline, botão direito e Relink Selected Clips. Consigo encontrar ele aqui no meu computador, basta eu pesquisar pela pasta onde ele está agora e clico em selecionar pasta. E pronto, relinquei aqui o material. Se eu quero relincar um outro arquivo da Timeline que eu ainda não sei onde ele está no meu Media Pool, eu poderia clicar com o botão direito, Find Media Pool e aí eu repito o processo. Botão direito, Relink Selected Clips, encontro aqui a pastinha e selecionar pasta. Esse processo funciona quando o material tem o mesmo nome ainda. Se você renomeou o material, o caminho daí é diferente. Vamos ver aqui. Eu vou selecionar agora esse outro clipe, botão direito, Find Media Pool. Imagine que eu tenha renomeado ele. Nesse caso, eu preciso clicar com o botão direito e escolher a opção Replace Selected Clip. Na opção Replace, perceba que ele não me mostra apenas as pastas, mas mostra também os arquivos. Dessa forma, eu poderia ter a pasta onde tem o arquivo com o novo nome e eu preciso identificar qual que é o arquivo correto manualmente. Marco o arquivo que tem o novo nome e clico em Open. E ele vai reestabelecer o link. Muito bem, então a gente viu aqui que a gente pode reestabelecer o link que a gente já encontrou pelo Media Pool e que tem o mesmo nome. Basta direcionar a pasta e o próprio DaVinci Resolve vai fazer um scan procurando entre todos os arquivos daquela pasta, comparando o nome, comparando metadados e reencaixando. Se ele tiver um nome diferente, aí você escolhe a opção de Replace, como se você quisesse realmente substituir por um novo arquivo. No caso, vai substituir pelo arquivo original que você renomeou, mas também poderia substituir por um novo arquivo se fosse o caso. Caso, por exemplo, seja uma nova versão de um arquivo que você já incluiu na edição. Tá, mas e se eu quiser fazer agora para todos os arquivos de uma vez, utilizando um batch, um lote? Vamos ver isso. Basta clicar neste botão aqui em cima e ele vai listar todos os arquivos que estão offline. Agora você vai direcionar onde esse arquivo está no seu computador, clica em Selecionar Pasta e ele vai fazer um scan tentando encontrar aqueles arquivos. E pronto, já linkou todos os arquivos de uma vez só. Para este outro arquivo, eu consigo ver que originalmente estava no meu desktop. Então, eu vou clicar em Localizar e marcar aqui a área de trabalho. Clico em Selecionar Pasta e dessa vez ele não encontrou. Quando ele não encontrar, esse é o aviço que aparece. Nesse caso, é o material que eu realmente apaguei, então eu não vou conseguir encontrar. Então, é necessário que esse arquivo ainda esteja no seu computador. Você direciona em qual pasta que está, pode inclusive ser uma raiz, e ele vai procurar em todas as subspastas e quando ele encontrar, ele já estabelece o link. Ele é bem inteligente para fazer isso. Se tiver o nome correto e tiver algum metadado para ele poder referenciar, ele vai encaixar o arquivo correto. Mas tome cuidado com o nome do arquivo. Um problema comum é as câmeras gerarem o mesmo nome de arquivo mais de uma vez. Por exemplo, você trocou de cartão de memória, formatou o cartão de memória, iria zerar e começar do número 0. E daí você ter, por exemplo, duas vezes o arquivo 001. Imagine que entre os diversos arquivos com o mesmo nome, algum tenha uma informação muito parecida. Pode acontecer do DaVinci Resolve linkar com o arquivo errado. Geralmente ele é bem assertivo, mas pode acontecer esse erro. Por isso é interessante os arquivos terem nome independentes. Então, por exemplo, coloque algum tipo de informação que é muito específica e que não vai repetir. como, por exemplo, o dia da gravação. Você não vai ter dois arquivos do mesmo dia se tiver lá identificado a câmera, o dia e o cartão, por exemplo. Assim você vai ter dia de hoje, cartão 1, arquivo 1. Dia de hoje, cartão 2, arquivo 1. Como está marcado o cartão 2, já não vai repetir. Quando tiver um outro dia que também tem cartão 1, pelo menos é outro dia. Então é outro dia, cartão 1, arquivo 1. Assim você estabelece um sistema de renomear que evita que você tenha problemas depois de relincar com o arquivo errado. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo você pode adicionar comentários, a gente pode ir conversando. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, é ali embaixo. E se você quiser assistir também os outros vídeos de updates, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu encontro você no próximo vídeo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho